Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Nós vamos falar deste thriller do Charlie Donlea, A Garota do Lago. Eu descobri esse livro nos grupos de Telegram que eu participo. Lá a gente tá sempre trocando informações, trocando experiências de leitura. E é interessante, é um recurso bem legal pra você bater papo com as pessoas sobre livros nesse momento de quarentena que nós estamos passando. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, sim, estamos tentando sobreviver ao Covid. Estamos todos de quarentena e eu resolvi colocar esse arquivo no Kindle pra ler. É um livro que tem uma organização de narrativa bem interessante, ele traz capítulos falando do passado e no presente e já nos conta no começo que uma garota foi assassinada, a Rebeca Eckley. Ele traz uma história de vida dela super organizada, filha de pessoas bem abastadas, que está no último ano de direito, bons amigos também interessados no estudo, tem planos pra futuro, mas ele começa a pincelar um pouco mais dessa vida particular da Rebeca, dos seus relacionamentos, aos poucos, ao longo aí da leitura. E eu disse que nós temos capítulos narrados no presente, onde a jornalista Kelsey Castell vai descobrir, vai tentar descobrir quem assassinou a Rebeca. Foi numa cidadezinha muito pequenininha, chamada Summit Lake, ela estava na casa da família e lá ela foi brutalmente assassinada, foi estuprada e aí você vai tentar chegar ao ponto que você vai ter lá, por exemplo, no capítulo do passado. Tantos meses antes da morte de Rebeca, tantos dias, e aí chega-se a noite do assassinato. E você vai vendo a Kelsey, que ela se vê aí envolvida demais com a história da Rebeca, porque elas têm ali um evento que aconteceu na vida delas muito similar, muito parecido, e o sofrimento muito parecido, a Kelsey, ela se vê ali na necessidade de descobrir quem matou essa garota. E ela vai pra essa cidade, a pedido do seu editor, construir essa história, trazer à tona essa história, e ela encontra uma série de problemas, desde a polícia, pessoas do mais alto escalão da polícia, tentando impedir que ela tenha acesso a certas informações. Então, você vai nesse ping-pong, vai e volta, vai e volta. Eu acho que, assim, avaliar esse livro vai muito de cada um, assim, da experiência de leitura que cada um tem, do gosto pessoal por thriller policial e tal. Eu gosto muito, mas eu achei o livro um pouco morno, sabe? Eu contava que esse livro trouxesse um ápice mais interessante, e um fechamento de narrativa bem mais elaborado, ficou um pouco superficial. Esse autor, ele vai trazendo ali certos indicativos de quem seria o assassino, mas no final, na minha opinião, ficou um pouco clichê. Mas você pode achar diferente, você pode estar gostando do seu primeiro livro de trilha policial. Então, fica aí a dica pra vocês. De zero a dez, eu daria seis e meio pra esse livro. Espero que os outros livros do escritor sejam mais interessantes, não são sequências, né, da história, são histórias dessa coisa do thriller policial, que talvez chame mais a atenção. Foi meu primeiro contato com o autor. A gente se vê depois, então, num próximo vídeo, com uma outra dica também de um gênero bem interessante. Tchau! Tchau!